Olá pessoal, professora Luciana, formadora do Prevulpe da área Geografia e Sociologia. E hoje a gente vai estudar um assunto que sempre é cobrado no Enem. Então se liga aí nessa dica. Vamos lá? Então pessoal, falar da teoria tectônica de placas é falar de uma teoria unificadora. Ou seja, ela foi fundamentada a partir de estudos sobre como se formaram as montanhas, os eventos sísmicos, os terremotos, o vulcanismo. Então é um estudo que vem de várias teorias. A teoria tectônica hoje é uma das mais reconhecidas pela comunidade científica. Então vejam, no século XVII, muitos pesquisadores começaram a se questionar sobre a configuração dos continentes da Terra. Começaram a perceber que se você, a gente pode até observar aqui, a questão da similaridade ou encaixe perfeito das linhas de costas. Vejam que se a gente juntar a América do Sul com a África, há um encaixe quase que perfeito. Será que era algo aleatório? Ou no passado esses continentes estavam unidos? Então houve muitos questionamentos. Então você encontrava um fóssil na América do Sul, encontrava também na África. Tipos de rocha encontrados num continente, encontrava um em outro. Então houve muitos questionamentos sobre isso. Em 1915, o Alfred Wegener, ele também propôs uma teoria da deriva continental. O mundo imaginava que esses blocos flutuavam como se fosse um barco à deriva. A grande questão do Wegener e desses estudos é que não se explicava de fato o que movimentava esses gigantescos blocos de rocha. Wegener imaginava que havia uma atração gravitacional, Sol e Lua, puxando esse bloco de rocha, as forças de maré. Só que fisicamente precisava ter muita força para puxar esses blocos gigantescos de rocha. Então a teoria ficou invalidada por um tempo. E aí precisou-se de mais estudos para tentar completar aquilo que Wegener imaginava, que há 200 milhões de anos, todas as massas de terras estavam reunidas aqui, formando um supercontinente chamado Pangeia. Então ele imaginava que esses continentes que tinham um encaixe perfeito, no passado, se a gente pudesse voltar, eles estavam unidos. E depois eles foram se separando. Mas que fosse é esse que movia esses gigantescos blocos de rocha? Wegener não conseguiu responder de forma satisfatória e a teoria ficou invalidada. E a gente precisa entender como é que conseguiu, então, validar essa teoria ou explicar melhor essa teoria. Vamos lá tentar entender. O Wegener morre e não consegue provar sua teoria. E aí com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os cientistas começaram a se dedicar a conhecer o fundo oceânico e perceberam que esse fundo oceânico está havendo um espalhamento desse fundo oceânico. Como é que eles conseguiram provar isso? Uma das coisas foi a datação de rocha. Então a rocha que se formou aqui tem a mesma idade do outro lado e assim sucessivamente. Ou seja, há uma movimentação de crescimento da crosta que são gerados, de acordo com os pesquisadores, pelas correntes de convecção, como se fosse uma chaleira fervendo. O material quente, olha, começa a aquecer essa rocha e começa a subir. Essa rocha, ela vai ficando espessa e ela vai caindo, sofrendo subdução. Então o material frio cai, é esquentado e volta. É esse processo das correntes de convecção. É isso que iria explicar, o que o Wegener não conseguiu explicar na sua teoria. O limite de placa agora. Ora, essa placa se afasta, chamado de limites divergentes. Ou seja, essas placas estão se afastando, porque eu tenho um material aqui quente, como se fosse uma boca de fogão, que vai aquecendo esse bloco rochoso, até o ponto em que a gente abre e forma um oceano. E aqui a gente tem as chamadas dorsais mesoceânicas, que se não é nem perguntar que tipo de limite formam as dorsais, limite divergente. Aqui, no... A gente tem um rift que está quebrando a África. Então, que tipo de limite é esse? O limite divergente. Aqui tem a, como a gente chama, bocão de fogão, vai aquecendo essa crosta, essa placa litosférica, e ela vai se quebrando. Então, está acontecendo aqui, no leste africano. Limite divergente. E aqui nós temos os limites convergentes. Os limites convergentes, a palavra converge. Se o divergente cria crosta, o divergente consome crosta. Essa crosta vai ser derretida e vai diminuir ou destruir essas placas. Como a gente pode observar aqui. Então, essas placas, elas vão se colidir. Como um exemplo aqui, a placa do Pacífico colidindo com as placas filipinas. A gente pode observar, formando essa cadeia de vulcões submarinos. A gente tem a colisão da placa do Nazca com a placa sur-americana formando os nossos Andes. Vejam aqui a formação dos Andes. E, por fim, o Himalaia, a placa da Índia colidindo com a placa da Eurásia. Então, esse choque vai formar o Himalaia. Ok? E, para finalizar, não menos importante, o limite transformante. Esse limite transformante. Vamos observar aqui nessa imagem. O limite transformante é uma placa desliza lateralmente sobre a outra. Paralelamente. Então, eu tenho a placa do Pacífico e a placa da América do Norte. Formando a importante falha de São Andres que causa grandes eventos sísmicos, grandes terremotos. Então, nós falamos da divergente. Separa, cria crosta. A convergente, a crosta, ela é consumida. E a transformante, ela desliza lateralmente. Um em relação à outra, sendo chamada de conservativa. Porque não há destruição e nem aumento dessa crosta. Ok, pessoal? Se ligue no conteúdo para que você não seja pego de surpresa. Até mais. Até a próxima dica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho